Fala, parceria! Professor Ivália está na área para a gente falar sobre indústria. Isso mesmo, fatores locacionais. Por que uma indústria se instala em determinado local e não em outro? Que vantagens os territórios podem ter para atrair um setor tão importante para a economia? E é disso que a gente vai falar depois da vinda. Vem com o Pai Moleque, porque aqui é Geo Raim, geografia com losagis e cachorros invadindo a gravação. Por isso, se você gosta de geografia, gosta de cachorro, vira-lata, já faz o seguinte. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, porque temos muito, muito para falar sobre fatores locacionais aqui. Mas antes, vamos lá. Então, quando eu falo fatores locacionais, a primeira coisa que você tem que entender é são fatores que favorecem a chegada de indústrias. As indústrias vão procurar territórios, países, estados, cidades, que ofereçam esse pacote de vantagens para que elas se instalem. E eu vou falar uma coisa para vocês. Alguns são mais importantes do que outros. Alguns já foram importantes, perderam a importância. E a gente vai comentar tudo isso, porque eu sei que você já curtiu o vídeo. Então, vamos lá. Primeiro fator locacional para você aqui, ó. Energia. Quando eu falo de energia, eu estou falando de disponibilidade de energia. Certo? Então, uma boa infraestrutura e preço. Vamos lá. Quando você fala do continente africano, por que continente africano é um continente que tem muita dificuldade para se industrializar? Porque as dificuldades de infraestrutura, tanto de transporte quanto de energia deles, é muito grande. Isso faz com que ele acabe sendo um continente que acaba não recebendo tantas indústrias. Então, você ter indústria, energia a um preço barato e com uma boa infraestrutura para que essa energia consiga estar sempre chegando, vai ser um fator extremamente importante. Entende isso. Nenhuma indústria vai se instalar em um local que hoje tem energia, amanhã tem apagão, hoje tem energia, depois de amanhã tem outro apagão. Não dá. Você precisa ter uma produção constante. Então, o primeiro que eu coloco aqui é a energia. Vamos para o segundo. Matéria-prima. Cara, já foi mais importante isso. Mas hoje, estar perto de matéria-prima também ajuda. Ah, Vareta, mas não dá para transportar matéria-prima? Dá. E isso é uma coisa interessante. Hoje, o custo de transporte, vamos falar de 2023, é muito menor do que era na década de 60 do século passado, 1960. Por isso, o ferro, que é uma matéria-prima, o Brasil manda um monte para a China. Então, é importante? É. Está perto, ter disponibilidade é importante? Sim. Mas hoje é menos importante porque o transporte reduziu a importância desse fator. Mas continua sendo um fator locacional importante. Na dúvida entre ter e não ter, lógico que é melhor ter matéria-prima próxima. Certinho? Respira. Terceiro, aqui eu quero muita atenção. Quando eu falo para você que a China cresceu muito, recebeu muitas indústrias e a fábrica do mundo, a primeira coisa que você vai me dizer é, porque a China tinha uma mão de obra barata. Sim, custo de mão de obra é extremamente importante. Se você vê os países que mais vão crescer no ano de 2023, os países que mais têm crescido economicamente é justamente a China e Sudeste Asiático junto ali, fazendo um puxadinho para a Índia. Porque são países que você tem uma mão de obra muito barata e isso vai atrair a produção industrial. Mas tem uma coisa a mais. Quando você estuda tigres asiáticos, eu acho que eu tenho um vídeo sobre tigres asiáticos, eu vou deixar aqui no card. O que acontece? Todos os tigres asiáticos sempre fizeram um bom investimento em educação. Quando você investe em educação, você está fazendo o quê? Qualificando a sua mão de obra. Então, o Sudeste Asiático, então vamos pegar os tigres asiáticos tradicionais, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan e Hong Kong. E mesmo os novos tigres asiáticos, Vietnã, Malásia, Indonésia, eles são países que investem em educação, porque eles qualificam a mão de obra e torna-se uma mão de obra qualificada e com um custo baixo. E isso vai fazer com que eles recebam muitos, muitos investimentos industriais e tem feito com que essa parte do mundo seja a região que vai apresentar o maior crescimento econômico no ano de 2023. Esse aqui, para mim, é um dos fatores mais importantes quando você pensa ali na questão industrial. Beba água. Vamos lá. Quarto fator, mercado consumidor. Não precisa nem explicar, né? Estar perto de mercado consumidor é sempre bom, por quê? Porque você vai gastar menos com o transporte. Porém, como eu disse, hoje o custo do transporte está minimizado. Cara, se eu pratico corrida de rua, se eu pegar meus tênis de corrida de rua, eles foram feitos no Vietnã. Olha que louco. Um tênis é mais barato. Fazer ir em Vietnã e ele atravessa lá do sudeste asiático, lá da pontinha da Ásia até o Brasil, é mais barato do que produzir aqui mais perto de mim. Noventa e tantos por cento da... acho que era noventa e três por cento da vestimenta usada nos Estados Unidos, era produzido fora dos Estados Unidos. Então, para vários tipos de produtos, você não precisa mais estar perto do mercado consumidor, porque o custo de transporte reduziu muito, tanto que você compra muita coisinha aí da Shen, produto chinês, o tempo todo. Então, continua sendo legal ter mercado consumidor perto? Se for possível, sim, mas hoje o transporte fez com que esse fator perdesse importância. Certinho? Então, vamos lá para a próxima, mas antes, momento Merchan. Se você não sabe, tenho uma plataforma de aprofundamento em humanas com o meu parceiro Coqueiro, que toda semana gravamos uma aula ao vivo, ao vivaço, certo? E essa aula ao vivo é gratuita. Se você clicar no link que tem aqui de WhatsApp, você vai cair no grupo que dá para assistir as aulas ao vivo, de forma gratuita. Porém, se você quer ter acesso a todas as aulas, material, lista de exercício, de aprofundamento em geografia e história, cara, por um valor camarada, você clica aqui, você vai ter acesso a uma grande quantidade de aulas que a gente já produziu esse ano e vamos continuar produzindo até o final do ano. Para você ter uma ideia, essa semana vai rolar um especialzinho Full Vest, estou gravando isso aqui no Dia dos Namorados, dia 12 de junho, mas agora, na quarta e na quinta, vai haver resolução, tanto de história quanto de geografia, da prova da Full Vest. E para quem é da nossa plataforma, vai ter a resolução também da segunda fase. Então, quem está na plataforma, sempre sai ganhando mais. Certinho? Fiz o meu chão, vem acompanhar agora de novo aqui. Incentivos fiscais. Cara, incentivo fiscal normalmente é dado como isenção de impostos, isenções de impostos por um longo período. Cara, quando você fala de guerra fiscal aqui no Brasil, isso era muito comum, os estados e municípios ofereciam 5, 10 anos de isenção de impostos para poder atrair as indústrias e gerar emprego no seu local. Ai, vale, ainda mais compensa? Cara, para muitas vezes você acaba compensando, porque o que você tem de idade de isenção de impostos, você gera para a economia através de empregos diretos e indiretos e acaba compensando tanto para o Estado quanto para a população que vai ter mais emprego. Então, incentivos fiscais também é algo importante. E próximo, tecnologia. Cara, pensou em tecnologia? Eu não estou pensando em mundo de obra qualificada, eu estou pensando em produção tecnológica. Centros de pesquisa e produção tecnológica são importantes para as indústrias mais relevantes do planeta. Cara, a Apple, ela pode até estar produzindo os iPhones dela na China e vai começar a produzir na Índia também, mas o desenvolvimento dela está onde? No Vale do Silício. O Facebook, que agora chama Meta, está onde? No Vale do Silício. A Google está onde? No Vale do Silício. Então, para essa indústria do 4.0, essa indústria mais tecnológica, estar perto de centros de pesquisa é muito, muito, muito importante. Então, países que investem em educação, investem em pesquisa e desenvolvimento, vão acabar atraindo essas séries de empresas de alta tecnologia, que vão fazer girar a economia desses locais. Então, o fator tecnologia hoje também é bem importante. E, para fechar a nossa aula, transporte. Aqui, a ideia é de uma logística de transporte. Pessoal, você ter uma boa infraestrutura de portos, ferrovias e rodovias, vai fazer que os produtos possam circular, tanto as matérias-primas quanto os produtos finais. E isso é imprescindível para você ter uma boa, para você atrair as indústrias. Quando isso não acontece, a China vai lá e faz. Que é, por exemplo, a nova rota da cedra. Você tem que investir em infraestrutura de transporte em outros países, para você ver o quanto isso é importante. Então, no caso brasileiro, se a gente tivesse uma logística de transporte ferroviária muito mais bem feita, o nosso custo de produção seria mais baixo, porque teríamos um transporte mais barato, então, se a gente ficasse mais atrativo para as indústrias. A modernização dos portos para o Brasil também é importante. Então, todo local que quer receber uma indústria tem que ter uma boa logística de transporte. Certinho? Cara, aula rápida, fatores locacionais. Se você gostou, curte esse vídeo, respira fundo. Cara, já está rolando isenção do Enem. Estamos chegando aí no segundo semestre. É um semestre decisivo para a sua aprovação. Se você quiser muita ajuda, se inscreve nesse canal, me segue no Instagram e bora para a faculdade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí